E esse ano a gente monta o partido do MBL. Tem qual é o empecilho pra montar? Então, nesse ano, no primeiro semestre desse ano, sai a coleta, porque a gente fez uma consulta em 2018 ao TSE, se a coleta de assinatura pra partido político podia ser por via digital. Aí demorou todo esse tempo, teve o julgamento, aí teve o julgamento da regulamentação disso. Primeiro o TSE disse sim, pode ser digital. Só que também, na resolução do TSE que regulamentou, ele disse o seguinte, o TSE deve desenvolver um método de se coletar assinatura via e-título. E aí, eu entrei em contato com o TSE esse ano, eles disseram que sai no primeiro semestre, que o aplicativo já tá pronto, que tá em fase de teste, e que sai no primeiro semestre desse ano a coleta via e-título. E via e-título tem 25 milhões de pessoas que tem e-título. E precisa de quanto? 492 mil assinaturas. E você acha que o MBL vai se colocar como? Nesse espectro de política e de ideologia, o que? Centro-direita, direita? De direita. Abarcando quem é conservador, quem é liberal. A gente vai desenvolver, a gente vai rever as nossas teses, né? E desenvolver o que a gente tem chamado de livro amarelo. Que é basicamente, olha, o que o MBL pensa sobre educação? O que o MBL pensa sobre saúde? O que o MBL pensa sobre meio ambiente? O que o MBL pensa sobre economia? A gente começou esses debates já no nosso Congresso Nacional do ano passado. A gente tem chamado especialistas pra participar desse debate. E pra revisar e pra ter realmente... Bom, a gente vai ser um partido político. Então agora a gente precisa ter muito solidificado um livro que o sujeito vai levar debaixo do braço com as nossas teses. Do militante ao candidato a presidente. E isso deve estar pronto quando? Isso, boa pergunta. Dois, três anos. O que? O livro? É. Caramba! Porque é um livro de teses, assim. É o tipo, o que a gente acredita em todos os setores do país. Ah, entendi. Entendeu? Pô, o que a gente pensa da indústria? O que a gente pensa pro comércio? O que a gente pensa pro serviço? É, eu perguntei o lance do espectro porque depois do que aconteceu em Brasília, da invasão, a direita ficou... O cara se posicionar à direita ficou meio manchado, você não acha? Mas a gente passou por isso durante o impeachment também. Porque durante o impeachment a gente ainda tinha o ranço da ditadura militar. Durante o impeachment da Dilma. Sim. A gente ainda tinha que ser de direita e defender a ditadura. E foi uma coisa que a gente venceu. Tanto que a direita venceu as eleições. Agora, o dia 8 foi a pior cagada que poderia ser feita contra a direita. Com certeza. Sim, os sujeitos que se acreditavam patriotas, a mulher lá que foi se cagar no gabinete do Alexandre de Moraes, o cara que levou a porta, o cara que quebrou o relógio de Dom João, pelo amor de Deus, cara, sobreviveu a duas guerras mundiais, sobreviveu ao golpe militar, sobreviveu ao golpe de Getúlio e não sobreviveu a porra do tio do Zap. É. O cara, isso realmente, bom. Cara, que merda que foi isso. E pra direita, né, isso no momento em que o Lula tava acuado. É. Tava acuado. Tava com... Porque o Lula tava apanhando, por causa do Ministério da Verdade, saiu o editorial da... E olha, eu vou dizer que eu sou, eu critico muito a imprensa, mas os jornais, principalmente os impressos e rádio, eles têm sido, eles têm fiscalizado bem o governo. Ah, é? Agora, eu faço uma crítica à Globo. A Globo foi, por exemplo, a PEC da... Vamos supor assim, colocando em espectros políticos, vai? A CNN chamou a PEC, né, do que a gente aprovou pro governo, a gente, como eu voto contra, né? Mas o Congresso Nacional aprovou, né, pro Lula poder gastar, furar o teto, etc. A CNN chamou de PEC do estouro. Claramente, com uma conotação negativa. Claro. Teve outros veículos que chamaram de PEC da Transição. Uma coisa mais neutra. E a Globo? A Globo chamou de PEC do Bolsa Família. Porra. Então, assim... Aí não, né, Globo? Porra. Pra mim, é o único veículo que tem mais passado o pano do que feito o jornalismo sério. Pô, Estadão, Editoriado Estadão, pra mim, é estado da arte da imprensa brasileira. Editoriado Estadão, irretocado. Os editoriais da Folha têm sido bons também. As denúncias também de que, pô, o Lula disse que o orçamento secreto é o pior escândalo de corrupção da história. Aí, a imprensa vai lá e levanta quantos ministros receberam orçamento secreto. Ah, o Lula acusava o Bolsonaro de miliciano. Aí vai lá, tem uma ministra que era envolvida com o miliciano. É, quando aconteceu a invasão, tava estourando isso daí. O papo era isso. Exatamente, quando teve a invasão, o papo era ministro recebendo orçamento secreto e envolvimento com milícia. Com a irmã da Marielle Franco, junto com a ministra da milícia. Aí vão os tontos lá, os idiotas. E tira o Lula da defensiva, do corner, pra ir pra ofensiva. Pra falar, tá vendo? A direita é golpista, a direita não aceita o resultado da eleição. Os caras também são muito otários. O que os caras queriam lá? Me fala. Qual que era o objetivo deles? Pra mim, a gente manipulada. Você acha mesmo? A gente não tinha a menor noção do que tava fazendo. Porque beleza. É, vamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Cagou, levou a porta do Xandão. Né, beleza. Aí o Lula vai falar. É, realmente, o cara cagou aí. Eu vou entregar meu cargo. Cagou, sei lá. Entrou no meu gabinete, pegou meu Naruto, jogou no meu Goku. Beleza. E aí vai fazer o que? Depois de quebrar tudo. Tinha a menor chance de dar certo isso daí. O Estado, o governo, não são os prédios. Né? Tipo, o comando do país, das forças armadas, continua com o Lula. E até agora tá com... Não precisa nem fazer licitação pra reformar a porra do que foi quebrado. Exatamente. E mais do que isso, o Lula deram de graça... O Lula já, pô, ganhou um monte de cargo sendo presidente da república. Deram de graça a Secretaria de Segurança Pública do governo do Sítio Federal pra ele. Queriam intervenção, 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 tiveram com o Lula. Porra. Que idiotice, mano. Mas ainda assim, eu acho que dá pra reconstruir a imagem. É. E porque assim, é verdade, gente. É de direita. E a direita é democrática. E a direita é republicana. Pô. O que... A própria democracia vem das evoluções burguesas. Vem do rompimento da burguesia com o sistema feudal. A burguesia é tão criticada pelas esquerdas. Então, conceito de liberdades individuais. Direito da propriedade da mulher. Vem do Stuart Mill. Pô, mulher dependia do homem pra... Comprar e vender qualquer coisa. Os liberais, direita. Foi a teórica e foi a militância. Fim da escravidão, pô. Liberais ingleses. Falou aqui no programa de história. Liberais de conservadores ingleses. Então, é a verdade. É a direita. Ela é democrática. Ela defende direitos individuais. Agora, tem extremistas de direita e tem extremistas de esquerda. E extremista... É a... Como é que é? Teoria da ferradura, né? Os extremos se encontram, né? Aí ambos querem acabar com a democracia. Ambos querem acabar com as instituições. Ambos são revolucionários. Mesmo porque... Mais uma vez... E aqui uma crítica à imprensa, né? Muitas vezes a imprensa trata conservador de uma maneira muito pejorativa, né? Ah, conservador é o quê? É o cara que quer fiscalizar o cu do outro. Não. Conservador é um cara anti-revolucionário. O conservador é um cara que diz... É o velho exemplo, a analogia da casa, né? O revolucionário é o cara que, olha... A casa tem defeito, tá caindo aos pedaços. Vamos botar fogo e fazer outra. O conservador é... A casa tem defeito, tá caindo aos pedaços. Não vamos botar fogo primeiro. Porque a gente vai ficar sem ter onde morar enquanto a gente constrói a nova casa. Segundo, porque a gente pode incorrer nos mesmos erros estruturais na construção da outra casa se a gente perder essa casa como referência. Então, o mesmo problema que a gente tem no telhado, o mesmo problema que a gente tem no alicerce, o mesmo problema que a gente tem na coluna, a gente pode ter na nova casa porque a gente não vai mais saber como foi a casa antiga. Então, isso é a essência do conservadorismo, né? Existe um pacto intergeracional entre quem morreu, quem tá vivo e quem tá por vir. A gente precisa honrar, respeitar e desenvolver aquilo que a gente herdou, as nossas instituições. Logo, a gente rejeita qualquer tipo de revolução, porque revolução sempre acabou em matança. Por isso que o conservador é conservador. Porque ele fala, olha, por mais que exista injustiça, a saída nunca é a revolução. É, porque sai uma oligarquia e entra outra oligarquia. É, a revolução francesa. A grande crítica do Burke, a origem do conservadorismo inglês com o Burke, o livro dele, Reflexões sobre a Revolução na França. Aí ele fala, beleza, foram lá, acabaram com a monarquia, cortaram a cabeça de todo mundo, até quem cortou a cabeça, quem era cortador de cabeça, teve a cabeça cortada, rouba esse PR e perdeu a cabeça na guilhotina. E aí o que veio? Napoleão. É. Uma ditadura. Ó, o Luth, ele pediu pra você falar um pouco sobre a CPI de 8 de janeiro e por que você é contra. Uai, mas eu não sou contra. Eu sou a favor. Eu assinei. É? É, eu sou a favor. Eu acho que tem que investigar mesmo, pô. Quem invadiu, quebrou, tem que ser punido. Quem deu grana, quem financiou, quem influenciou. Porque teve, hein, cara. Teve grana pesada, né? Teve grana, lógico, os caras não chegaram no ônibus, não foi pago do nada. Mas você acha que o PT tá afim de descobrir isso ou quer deixar o negócio... Não, o Lula decretou sigilo nas câmeras. Então, cara... E se declarou contra a CPI, os deputados do PT tiraram a assinatura da CPI, ou seja, isso que me faz ter mais vontade ainda de levar a CPI em frente, porque deve ter responsabilidade e omissão criminosa, porque omissão também pode ser crime. Claro. Do governo federal, que também tem o dever de zelar pelos três poderes. Saber o que ia acontecer e falar, não, deixa rolar. O governo do Distrito Federal tem responsabilidade? Tem, até mais do que o governo federal, porque ele tem um fundo que ele recebe pra proteger, não só o Distrito Federal, mas proteger os três poderes, pra proteger a capital. Entendi. Então, a responsabilidade central é do governo distrital? É. Agora, isso não isenta o governo federal, que também tem a Força Nacional. A Força Nacional tá sob o comando do governo federal. As forças armadas estão sob o comando do governo federal. Tem um destacamento, salvo engano, no terceiro subsolo do Palácio do Planalto, que não foi acionado. Muito estranho. Mas também pode ser o lance de deixar rolar, né? É melhor ninguém ser preso porque tem um fantasma, ou você acha que não? Não, eu acho que realmente é assim. Pode respingar neles? Eu acho que pode respingar neles, porque o fato da Abin ter avisado o governo federal com dois dias de antecedência, pesa. Pesa sobre o Ministério da Justiça, sobre a Segurança Pública, sobre os responsáveis do governo federal, sobre isso. Por que que não fizeram nada? Sobre o Gabinete de Segurança Institucional, né? Então... O Abin avisou dois dias antes? Avisou dois dias antes. Governo federal e o governo distrital. Tá muito estranho isso, cara. E colocou sigilo? Colocou sigilo nas imagens das câmeras. Falaram, vamos tirar todo o sigilo e não sei o que e tal. Pois é, sigilo é coisa de bandido, não sei o que. Aí ele foi lá e deu o sigilo. Falou, ah... Cara... É igual o orçamento secreto, né? Não, é o maior escândalo de corrupção da história. Aí ele vai lá e chama os caras que receberam. Entendi, então, o que precisa ter no currículo pra ser do governo petista. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra perder o pai. Pra perder o pai. E aí E aqui E aí E aí E aí E aí